Então, sabe aqueles momentos em que a pessoa é arrebatada? Eu tava pensando sobre isso essa semana e cheguei à conclusão que eu queria fazer uma certa homenagem em função disso tudo. E apesar da impossibilidade que eu precisei usar você pra fazer homenagem, eu queria dizer com vocês todos uma coisa muito importante que me ocorreu essa semana. Eu acho que a essa altura da vida, a única coisa que eu consigo mesmo, realmente, é tentar. Tentar acho que é a única coisa possível. Então, olha só o que eu acabei tentando. Olha a luz que brilha de manhã Saiba há quanto tempo estive aqui Te esperando pra te ver sorrir Pra poder seguir Lembre que hoje vai ter pôr do sol Esqueça o que falei sobre sair Corra muito além da escuridão Corra, corra E corra, corra Quebre o pé, descubra o ideal Saiba que é preciso amar você Não se esqueça que estaria aqui E corra, corra Azul Vermelho Pelo espelho Não desista de quem desistiu Do amor que morreu Do amor que move tudo aqui Jogue bola Cante uma canção Cante uma canção E aperte a minha mão Lembre que hoje Lembre que hoje vai ter pôr do sol No pensamento Azul Vermelho Pelo espelho A vida vai passar E o tempo está No pensamento Oh 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 Essa foi a boa Tente 3 Tomada 3 Bateada Tomada Todo mundo gravando Porra Ela está a porra O que foi? Nada, meu Está empolgada Essa foi a boa 4 Ok Foda Clap, clap, clap